As fotos são registros de uma experiência muito especial que os alunos de odontologia tiveram no começo deste ano. Uma parceria entre as faculdades Unifeb e Facisb possibilitou a ida de quatro alunos e uma professora a prestar atendimento de saúde bucal à população indígena que vive no norte do estado de Minas Gerais, divisa com a Bahia. O projeto Maloca foi idealizado pela Faculdade de Medicina de Barretos e nesta edição atendeu a tribo Chacriabá. Os alunos Jonathan, Alan, Mariana e Lucas participaram dos atendimentos sob supervisão da professora Janaína Cardoso e ficaram por cinco dias convivendo com a cultura indígena ainda preservada na comunidade atendida. Jonathan Melani falou do sentimento quando chegou na tribo. Foi minha primeira vez, foi algo totalmente diferente, algo que eu sempre quis, não só eu, mas o pessoal do grupo inteiro. Nós vivenciamos coisas muito diferentes da nossa realidade aqui do estado de São Paulo e mais interior de Minas. Uma tribo indígena, o pessoal não tem as mesmas instruções que a gente tem, eles não vivenciam da mesma forma que a gente vive, a cultura deles é um pouco mais diferente e a gente vê a importância do dentista lá fazendo a diferença no hábito deles. A realidade foi totalmente diferente. A gente já havia recebido um aviso prévio, que seria um pouco diferente da forma que a gente vive em Barretos, das necessidades que lá existem, questão de higiene, banho, estrutura, mas deu tudo certo, no final deu tudo certo, a gente foi bem recebido, a população indígena Chacriabá fez um importante papel nas nossas vidas e graças a Deus com a interação também da fascismo, né, e deu tudo certo. O professor coordenador do curso de odontologia do Unifeb já teve a experiência de prestar atendimentos em tribos indígenas e através dessa parceria, seus alunos também puderam participar dessa experiência de atendimento em local com outras culturas, difícil locomoção e ausência de atendimentos médicos e odontológicos. A diretoria do projeto nos procurou e a gente viabilizou junto aos nossos alunos do quarto e do terceiro anos para poderem acompanhar e dar toda a assistência em termos de saúde bucal para onde o projeto designasse, né, e foi para São João das Missões, né, no norte de Minas, ali no Vale de Jequitinhonha, quase na divisa com Minas, com a Bahia, e foi uma experiência muito legal. Acho que a saúde pública, dentro do contexto mais amplo possível, ela tem que abranger essas populações que, infelizmente, estão desguarnecidas ou não têm contato com a saúde bucal, como a gente tem aqui no estado de São Paulo, enfim, no restante do país. Então é importante que o nosso aluno reconheça a importância da saúde bucal nesse contexto da saúde pública e mais do que isso, pelo lado humanizado, da gente tirar a dor daquele paciente que realmente não encontra recursos. Essa atividade de deixar as clínicas e salas de aula faz parte da extensão do curso de odontologia. Continua e é um imenso prazer a gente poder estar junto. Esse projeto foi o pioneiro e foi exitoso, de modo que a gente espera que as próximas visitas nas regiões mais longínquas ou não do estado de São Paulo e fora dele, que a gente consiga oferecer aquilo que a gente ofereceu esse ano lá no norte de Minas. A equipe completa foi composta por 31 acadêmicos de medicina, 9 médicos, 4 acadêmicos de odontologia, uma dentista, um enfermeiro, representantes de ONGs. Os alunos de odonto atendiam de 40 a 60 índios por dia. Para a Jonathan, fica uma experiência de aprendizado que vai levar para o resto da vida. Eu acho que fica até sem palavras para descrever isso, porque foi muito importante. Eu sempre quis ir até migrer de ter um projeto na África e eu quero muito ir para lá. E teve essa oportunidade, através da fascismo e da coordenação aqui do curso de odontologia, para a gente ir lá e fazer a diferença. Para mim, pessoalmente, profissionalmente, foi muito valioso. É uma realidade que eu não conhecia, ou até ouvia falar, mas não conseguia estar lá vivenciando junto. Hoje eu vivencio e hoje eu me tornei uma pessoa diferente. Sabe, um profissional diferente, mais humano e enxergando as formas de outra maneira.